Música Quando tomou mar, me brilha na boca, me ama no chão Você é luz, é mais bela aí no ar O banheiro sol, eu ia ler Você é sim, não me muda na mão Quando tomou mar, me brilha na boca, me ama no chão Me sujou de caminho, me brilha na boca, me ama no chão Nunca de amor, me chama de sangue E quando sai de mim, leva meu coração Você é louco e eu só o achar Quando você vai, você é luz, é mais bela aí no ar O banheiro sol, o banheiro sol, eu ia ler Você é sim, não me muda na mão Quando tomou mar, me brilha na boca, me ama no chão Isso já vem caminho, me brilha na boca, me ama no chão Nunca de amor, me chama de sangue E quando sai de mim, leva meu coração Você é amor, me brilha na boca, me ama no chão Você é bom e eu só o achar E quando sai de mim, leva meu coração 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 Quando sai de mim, leva meu coração A CIDADE NO BRASIL